Música Maluk Harenain Jemen TV no Ronanain Rádio Nacional FM Música Maluk Harenain Jemen TV no Rádio Nacional FM Música 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 Festa loram primícias dos frutos. Ihanébé, judeu-sira oferece voluntariamente coelheta da Huluk, Bama Roma. Rússine, baema judeu-sira define característica Rússi festa o Pentecoste Mahanessan I. Festa coelheta nebenacu no Ruxolok, no Solene, Rua. Pentecostes, nuda a celebração, dedica exclusivamente Bama Roma. No terceiro, Pentecostes, nuda a festa para o povo judeu nebe a professa se era nefiar Bama Roma e da Mesa. No Pentecostes, nuda a festa Baciclo Morisnian Ihanébé, povo judeu reconhece Cata na Ima Roma que me ele afuam sai nuda a origem da Moris, origem da fine, origem da criatura ne Moris, no origem da Ihan, sira nebe a produz Ihan ba humanidade nem Moris. Tu ir fale, Ia século I, festa bot Pentecostes, nê, sai nudar festa histórica, onde celebra aliança, don, no lei e aforo sinai, nudar constituição, povo maromagnian. Significa, festa idane, celebra rodi Hanuin, maromagnian aliança, don, no povo, povo neberran liurai, nação santa, no povo nebe niya soiona. O se fundamento, festa judeia, idane, ma inspira matene knaim biblianian, no evangelista sira, rodi descreve con ava sentido lalos, o se origem festa bot Pentecostes, liga ro Antigo Testamento, ha hu kedas, ro Libro, Gênesis, Katak, Espíritu identifica an, nudar maromagniania fuan, neve kriyabu at hotu, i ha munduné. No mai ha Novo Testamento, Espíritu Santo, hatudu an da los, nudar consolador, renovador, inspirador ba criatura hotunian. Malu, harenain, noronanain sira. Ia ponto segundo, festa bot Pentecostes, tu ir sentido cristianismo nian, ha hu iya senáculo, hanessan, ohin, evangelos são joaum, capítulo ruanulo, versículos anuloressinsia, torruanulo ressin tolu, descreve ona katak. Ia loron uluxemana nian, uma neve aposto sira helabá, odamatan takametin helabá. Jesus mosumai, hamrikia sira let, dehan, hakmatek helah hoini. Ha foin, Jesus huisba sira, dehan, simu Espíritu Santo ba. Ha hu hop, presença Espíritu Santo nian, iha aposto sira nelet, iha momento neva quedas, igreja da huluk ha hu, no cristão da huluk considera sacralidade, russi festabot pentecostes, ne, no dar festabot cristão nian, rode celebra, presença Espíritu Santo nian, iha aposto sira nelet, no iha igreja da huluk nian leet, no continua to o rinoron. Tamane, festa solenidade pentecostes, idane, ita ema cristão sira celebra, iha loron, lima nulo, depois da festa páscoa. Horazam, surakeda susi jesus, nia morisias husi mate, liu loron hat nulo, nia saiba lalehan, depois de loron rito, Espíritu Santo, tumba aposto sira, iha senaclu. Katak, loron tolu, jesus mate, no moris mai, loron hat nulo, aumenta tan loron rito, hamutuk loron lima nulo. Tane, hanaram pentecostes, katak, loron lima nulo, iha nebe, Espíritu Santo, tumba aposto sira. Tamane, maita ema cristão, katolica, característica, russi festa, bote pentecoste, mag, festa, presença, maroma, que Espíritu Santo, nian, iha aposu sira, hamutuk a virgen maria, no seguidor sira selu, festa, existência, da huluk igreja, nian, ka festa, nascimento, igreja cristã, no festa, kreda, hafonan, hokbit, kumane, kitu, Espíritu Santo, nian, mudar, se perfeitaun, bamboris. Maluk, harenain, noronanain, sira hotu. Maita liga, sentido, festa, bot pentecoste, iha ita stranin, iha moris, iha tempo, oin loron, nebe, na konuho, desenvolvimento, oioin, mudança, oioin, iha aspecto humano, social, política, cultural, moral, no fiar, no dalawain, mos mudança, hieracne, lori, vantagen, no mos desvantagen, kodihalo ita desanima, larantarido, neon susar, no fácil teves, mos monubatenta saun, oioin, nebe, dadamos, ita emasrani, la konkbit, la kon esperanza, no la konatembrani, iha moris. Tané, perante mudanças, desenvolimento, no situacão difícil, oioin, nebe, acontese, nudasrani, nudar fiarnain, nudar católico, ita iha deit, consolador único, renovador, ida deit, no inspirador messag, mak espiritu santo, nebe, konsole ita srani, atu, saihusi, situacão, desanima, nhe laran, situacão, triste, nhe laran, situacão, larantarido, nhe un susar, nhe laran, nhe laran, esperanza, nhe laran. Unemos, Espiritu Santo renovador, mak iha poder, atu, hafoni, teman, nhe moris, hafoni, teman, nhe halog, hakarak, nhe halog, lorol, nian, nhe halog, nhe laran, nhe laran, nhe laran. Espiritu Santo inspirador, mak inspira ita srani, atu, iha, hanu, in luan, no los, ba moris, iha, hakarak, diak, hodi, valoriza moris, no iha, hahalog, los, no diak, hodi, halau, moris, ne, hokmanek, Espiritu Santo nian. Neuntasan, neonaroman, hanu, rin, los, beran, metin, matenek, folaran, ba maromak, no hamtauk, maromak. Hokwit, hitu, Espiritu Santo nian, ne, ne, lori, ita, emas, rani, bahetan, no simu, is, moris nian, simu, forza, moris nian, simu, xolok, moris nian, simu, esperanza, moris nian. Iha, ita, niya, moris, atu, ne, ita, bela, halau, diak, ita, niya, moris, tuir, ni, maromak, ni, hakarak, hodi, lorom, balorom, ita, halau, tuir, maromak, ni, niya, hakarak, hodi, halau, ita, niya, moris, tuir, bat, nebe, ita, fiar, ba, ita, laran, metimba, no ita, aplica, iha, ita, niya, moris, lorom, ma, ita, hamudu, komaromak, santis, matrimadadi, terceira, pessoa, santis, Espiritu Santo, ita, husunietulu, niya, niya, intervenção, iha, ita, niya, moris, lorom, atruné, ita, belas, suceso, nafaten, iha, ita, niya, moris, cristão, san, católico, iha, ita, niya, moris, lorom.